Receber o rinho da minha filha, pra mim foi um presente de Deus, dela, grande, um presente, uma prova de amor que não se pode nem medir, uma prova de amor grande, que eu já sabia que ela tinha por mim, mas tanto a ponto de dar um órgão vital, a gente fica emocionada. A minha história diabética é familiar, minha mãe morreu aos 51 anos com diabetes e comprometimento renal e há dois anos e meio começou o comprometimento renal. No começo eu relutei, fiz a dieta mais caprichada que eu já fiz na vida, depois que o rinho começou a comprometer, consegui até protelar um pouco a hemodiálise, mas há um ano e dois meses, em abril do ano passado, eu comecei. E aí em seguida eu já entrei no cadastro de transplante aqui de Fortaleza. E não tive a sorte de ser chamada, né? Entrei, fiz todos os exames. Eu não estava querendo o rinho de doador vivo, a princípio, né? Ainda mais da minha filha, que é nova, menina de 24 anos. Eu acho que não tem rinho num mundo que retribua tudo que minha mãe já fez por mim. E um rinho não é nada. É eu que estou fazendo por ela, mas eu estou fazendo por mim. Entendeu? O maior investimento da minha vida é doar o rinho pra minha mãe. É ver ela bem, é ver ela se sentindo bem, não ter que passar por isso, não ter que sair de casa toda, três vezes por semana, e ela deixar de participar de coisas importantes na nossa vida, porque ela tem que estar ali. Então, não é ela que está ganhando, sou eu. Foram pedir os exames pra ela, tudo escondido de mim, porque eu tinha dito que não queria. Quando foi em janeiro desse ano, a doutora Caixa, a netologista daqui, me chamou pra dizer que tinha dado compatível, porque a Ruth, como meus três filhos, são do coração. Não são filhos biológicos. Então, assim, já que ela fez todos os exames e ela não tem, pelo menos a carga genética da minha família, de ter diabetes, foi um fator que pesou na minha decisão. Foi essa aí. Aí foi quando ela me disse que se eu não aceitasse o rinho dela, ela ia oferecer ele na internet, pra quem quisesse receber o rinho. Eu tinha que lidar com duas emoções diferentes. Uma, que é a doadora e queria ajudar a mãe a todo custo, a toda hora, o mais rápido possível. E a mãe, com receio de fazer algum problema, causar algum problema devido à doação. Então, a gente tinha que lidar com essas duas emoções e no final deu tudo certo. Elas entenderam, a avaliação da Ruth foi perfeita, o estado de saúde dela é perfeito, ela fez a cirurgia, já tá em casa, tá ótima. E a dona Maria Belen tá recebendo alta hoje. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E, assim, os médicos, a minha filha mais velha, que assistiu a cirurgia, ela até se emocionou e contou pra gente que na hora que acabaram a cirurgia, que eu fiz xixi ainda no centro cirúrgico anestesiado, ainda o rinho funcionou, o médico fizeram a maior festa lá, bateram palmas, gritaram, que nunca vi um xixi tão comemorado. Que na mesma hora o rinho tava funcionando. Eu não queria, mas eu tô muito feliz de estar com esse pedaço dela agora, esse pedaço importante pra mim, que foi o rinho dela que salvou minha vida. Pra mim foi uma grande prova de amor, acho que a maior prova de amor que eu recebi na vida foi essa, bem aí. Assim que eu acordei da cirurgia, ela tava lá do meu lado. Então, só de virar o rosto e ver ela lá, eu fechei os olhos e dormi de novo, porque eu tava bem demais. A gente aprende a ver a vida de um modo mais, com mais fé, né? Eu já tinha muita fé, sempre eu tive muita fé em Deus, já superei outros problemas de saúde, inclusive. É assim, a minha fé em Deus é grande. Não é grande não, é pequena. Acho que podia ser maior, porque sempre pode aumentar. É pequena, mas eu tenho fé. Eu tenho fé e aumentou mais ainda com essa agora. Mais ainda eu tive certeza da presença de Deus, de Nossa Senhora, o tempo todo ali do meu lado, segurando a minha mão e da Ruth. Eu não tenho nem dúvida. Eu nunca tive. E agora a certeza aumentou muito. Muito mesmo. E agora a certeza aumentou muito.